Posso deixar o meu coleiro pardo na cara do coleiro mestre para poder passar canto para ele? Posso fazer esse manejo? Não vai ficar corrido o meu pardinho? O meu pardo não vai ficar com medo depois de outro coleiro? Nesse vídeo vamos comentar sobre encarte com o coleiro mestre de cara, um com o outro. Pessoal, esse coleiro aqui que está do lado direito, o coleiro Kaioken, eu vou estar fazendo um sorteio aí no canal e é muito fácil de você participar. Está vendo esse card que está aparecendo aqui acima? Clica nele e ele vai direcionar você para o vídeo do sorteio. Então bora lá galera ver esse vídeo. Esse manejo de cara com o seu coleiro mestre, eu indico para quem vai fazer, né? Para canto fibra. Porque o mestre pessoal, quando está na cara de um coleiro pardo, que seria um coleiro preto cantando na cara de um coleiro pardo, ele vai começar a femear com o coleiro pardo, achando que o pardo é uma fêmea. Então ele vai começar a cantar femeado. E se for o coleiro, né? Canto clássico vai acontecer igual esse que vocês estão vendo aqui, o QI. Ele fica enfesado e começa a cortar um pouco de canto. E o coleiro pessoal que está sendo encartado, que é o coleirinho pardo, que o coleiro preto está entendendo que é uma fêmea, ele vai pegar os cantos mais fáceis para ele cantar. E qual vai ser o canto mais fácil? Os cantos curtos. Os cantos cortados. Então se você encartar para canto clássico um coleiro pardo na cara do mestre, e o mestre estiver picando o canto, cortando o canto enfesado, vai facilitar o aprendizado do coleiro que está ouvindo, que é o coleiro pardo. Agora se for para o manejo de canto fibra, perfeito, você está correto. Você pode fazer esse encarte. O seu coleiro pardo, pessoal, ele não vai ficar corrido para o coleiro preto. Porque o coleiro preto, ele é apenas o mestre, o patriarca, o coleiro predominante, o dominante do local. Então ele vai entender que aquele coleiro ali, é o coleiro patriarca, o dominante, e ele vai começar a entrar nesse canto. Ele vai começar a chorear. E ele vai começar a pegar as notas do canto do coleiro. Ele vai começar a aprender muito e muito mais rápido. Porque além de ele estar ouvindo, ele está vendo o coleiro cantando. Então esse encarte, que seria o encarte com o mestre, na cara do coleiro pardo, você não vai ter um pardo no futuro medroso. Isso aí vai ser muito bom para ele encartar. E quando ele for cantar com outro, ele não vai ter medo de coleiro preto. Porque ele já está acostumado a ouvir um pai, que seria aquele coleiro. Ele se torna como se fosse o pai dele. Aquele coleiro cantando na cara dele, ele vai pegar aquele canto, ele vai acostumar, né, churiar, vendo o coleiro preto. Ele vai começar a cantar na cara do coleiro preto, tá? E a hora que você abrir ele, que você colocar ele próximo de um coleiro preto, ele não vai ter medo. Porque ele já foi treinado para isso. Ele já foi treinado de cara com outro coleiro preto. Então assim que ele pegar a sua idade adulta, ele vai demandar canto, né, com o coleiro que seria o que encartou ele, que é o coleiro preto. Vai se tornar dois coleiros pretos, né? Basta você pegar e femear ele, casar ele com a fêmea, ele vai querer combater canto com o seu coleiro que encartou ele. Então pessoal, ó, encartou, né, de cara. O preto passou canto para o pardo. O pardo vai ficar ali churiano, churiano, churiano. Pegando o encarte, vai ficar igual, porque ele está ouvindo e está vendo, né, cantando. Então vai ficar muito perfeito, vai ficar igualzinho. Aonde que ele vai começar, né, depois, demandar canto com o mestre e vai querer depois combater canto com o mestre. Vai competir a fêmea com o mestre. Na natureza, pessoal, eles ficam todos juntos. Na natureza, os parguinhos, assim que o coleiro preto para para mudar, eles param de cantar e os parguinhos, eles começam a churiar, procurar um canto para cantar. Aonde que eles não encontram, né, o canto ideal ali para eles pegarem o canto antes da hora, que seria o canto novinho, né, um canto ali com três, quatro meses. Você não vê parguinho na natureza com canto solto com três meses, quatro meses, você não vê. Você vai ver de seis meses em diante, sete meses, oito meses em diante. Por quê? Porque lá, nesta época, o coleiro preto está parado, não está cantando. E os pardinhos, eles querem estourar, eles querem cantar. Então, no momento que um pardinho, que nesse daqui, que é o Kaioken, que ele está churiano na cara do coleiro preto, ele já começa a pegar o canto e com três meses de vida, quatro meses de vida, no máximo ali, ele já está de canto solto. Com seis meses, ele já está chorando, filhote. Lá na natureza, esse processo já demora mais, porque os coleiros demoram mais a sua muda de pena porque eles estão soltos. Então, por eles voarem e as penas ter que cair lentamente para não correr perigo deles virarem presos de pedadores, principalmente de gavião. Então, a muda de pena, pessoal, na natureza, ela é feita aos poucos. Então, cai uma peninha ali, um dia cai uma peninha, a outra. Você não vê coleiro pelado, sem rabo na natureza. Então, a muda de pena é muito mais demorada na natureza. Com isso, eles demoram voltar e o pardo que está ali sem ouvir o pai cantando, demora a cantar. Mas, se você fazer esse manejo com o seu coleiro mestre, na cara do coleiro pardo, ele vai pegar o canto muito e muito rápido. E antes do coleiro parar para mudar a pena, o pardo já vai estar encartado. E assim, pessoal, se o coleiro preto entrar e muda, o pardo não vai mudar. Entendeu? Porque ele nasceu ali na temporada, né? E ele vai mudar só na próxima. Então, o que vai acontecer? O seu coleiro preto vai parar e o pardo vai erguer o tom e vai estourar no canto e você vai ter um coleiro encartado muito e muito rápido. E você vai ter o coleiro, né, cantando o ano todo. porque assim que parar o mestre vem, né, o discípulo que seria o coleiro que aprendeu o canto com o outro. Então, tem como sim, tá? Você encartar o seu coleiro, né, na cara do mestre. Eu indico quem for mexer para canto clássico não deixar de cara deixar sem se ver porque o coleiro que seria o canto clássico que canta com três blocos de nota ele não pode estar muito enfesado senão ele começa a cortar o canto para render mais canto. Agora, se for para fibra pode jogar de cara que dá certo. Eu já fiz isso aí lá no criatório e tive resultado. Muito obrigado a todos os mesmos que acompanhou esse vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, galera. O like ajuda demais para fortalecer o canal, tá? Deixa o like aí para cima mesmo, tá? Clica nesse sininho em todas para vocês receber todas as notificações mesmo aí de vídeo futuro. E sempre compartilha, galera, o vídeo aí, tá? Nas outras redes sociais para fortalecer cada vez mais o canal. Canta aqui aí, canta! Cantinho gostoso, né? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.